Se o preço de determinada ação está subindo, supomos que boas coisas estejam acontecendo. Se o preço começa a cair, supomos que algo ruim esteja acontecendo e agimos de acordo com essas noções, com essa noção. Esse é um hábito ambiental pobre, exacerbado por outro, avaliar o desempenho do preço em breves intervalos de tempo. Não só ficamos dependendo apenas da coisa errada, preço, conforme a bofeteria, como também ficamos olhando para ela com demasiada frequência e saltamos fora de pressa demais quando não gostamos do que vemos. Essa dupla tolice, a mentalidade curto prazo baseada no preço, é uma maneira deturpada de pensar que transparece em todos os níveis do nosso segmento. É o que instiga as pessoas a verificar as situações das ações todos os dias, às vezes até de hora em hora. É o motivo que leva investidores institucionais responsáveis por bilhões de dólares a estarem prontos para comprar e vender a um estalar de dedos. É a razão pela qual gestores de fundos muito movimentam aceleradamente as ações do portfólio do fundo, pois acham que é sua obrigação. E aqui ele fala que não é obrigação. Marcos até o Flauzino está até falando, minha esposa sempre fala isso, investimento vai dar mais que a poupança. É, claro. Claro. Uma vez eu estava na Ambima e o pessoal estava falando, pô, mas o fundo é muito difícil, as pessoas no geral têm dificuldade de compreender. Até uma pessoa investiu no fundo, aí fizeram uma pesquisa, como que as pessoas chegaram a um investimento em fundo e tal. Eu falei, pô, para começar, um fundo de renda fixa, benchmark e CDI, você já tem que explicar quase um, o cara tem que fazer quase um doutorado para entender o que é CDI. Por que não bota o benchmark e poupança, pô? Bota a poupança, meu. Ah, rendeu mais que a poupança, rendeu menos que a poupança. Aí você já elimina um monte de coisa que para um investidor, ele não quer saber isso, que ele quer saber, que o custo de oportunidade dele é a poupança. Né?